Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso quadro Amplitude Esportes. Eu sou o Alisson Rocha e vou te contar as principais notícias esportivas do nosso estado de Mato Grosso. Hoje em específico vamos falar somente do futebol matogrossense, começando pelo Cuiabá que se inspira na vitória de 2021 para poder surpreender o Palmeiras no Allianz Parque. O próximo compromisso do Cuiabá será contra o líder do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o Dourado visita o Palmeiras no Allianz Parque, às 19h de Mato Grosso, pela 17ª rodada. E a vitória de 2021 pode servir de inspiração para uma nova surpresa no estádio paulista. Pelo Brasileirão da temporada passada, o time matogrossense visitou a Arena Alviverde pela primeira vez em sua história e aprontou para cima do anfitrião, triunfo por 2 a 0, com gols de Clayson e William Correa. Para os mais supersticiosos, aquele confronto também foi válido pela 17ª rodada da competição, à semelhança com o duelo de segunda-feira. E o misto anuncia a contratação de William Barão e promove 5 jogadores da base ao elenco profissional. William Barão defendeu a União de Rondonópolis nas últimas temporadas, onde foi comandado pelo técnico Odil Soares, atualmente à frente do misto. O jogador conquistou o título da Copa FMF do ano passado pelo Colorado, que teve a defesa menos vazada da competição. Em 2022, ele participou da campanha de vice-campeão do campeonato matogrossense, com gol marcado na final. Além do reforço para a linha defensiva, o misto promoveu ao time profissional o volante Hélder, o atacante Luquinha, o meia Emerson, o zagueiro Tangará e o lateral direito Roger, quinteto das categorias de base alvinegra. A estreia do Tigre na Copa FMF está agendada para o dia 27 ou 28 de agosto, contra a academia, fora de casa. O primeiro duelo ao lado da torcida diante do Cuiabá, na segunda rodada. E vocês se lembram que há um tempo atrás, em algumas edições passadas do nosso quadro, nós trouxemos a notícia de que o Cacerense negou participar da Copa FMF? Pois é, agora o presidente do Cacerense se justificou pela ausência. O presidente do Cacerense, Paulo Leite, justificou a desistência do time em disputar a Copa FMF deste ano, marcada para ser iniciada no fim do próximo mês de agosto. De acordo com o dirigente, o principal motivo foram os investimentos feitos na busca pelo acesso da segunda divisão do Campeonato Batogrossense. A Fera da Fronteira terminou com o vice-campeonato e garantiu o acesso à elite estadual de 2023. Outro motivo que impactou a desistência do Cacerense em participar da Copa FMF foi a condição do gramado do estádio municipal Luiz Geraldo da Silva, o Geraldão. O dirigente afirmou que, durante o congresso técnico da competição, os clubes se negaram a jogar no local, mas que a Prefeitura de Cáceres fará a reforma para 2023. E é pra lotar a arena! Se você vai estar em Cuiabá no dia 21 de julho, eu recomendo que você não perca essa promoção. O Cuiabá abriu nesta última terça-feira a venda de ingressos para o duelo contra o Atlético Mineiro, no dia 21 de julho, às 18h de Mato Grosso, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria optou por manter o preço promocional com valores a partir de R$ 10,00. Essa será a quarta partida seguida do clube com o mandante em que os valores serão reduzidos. A torcida do Cuiabá terá disponível o setor sul, oeste inferior e leste superior e inferior. Os visitantes ficarão com o norte superior com preços a partir de R$ 30,00. Só se os torcedores do Dourado, com a mensalidade em dia, têm direito à gratuidade, mediante a realização do check-in no site até meia-noite do dia anterior ao jogo. Então, pessoal, essa foi mais uma edição aqui do nosso quadro Amplitude Sports, recheados de informações sobre o futebol matogrossense. E eu te vejo na próxima segunda.